E aí, guerreiro, tudo certo? Eu sou o Jaime, e esse aqui é o nosso canal de cortes, e eu queria te apresentar a marca que patrocina esse canal aqui, que é a marca Harai, uma marca de lifestyle de jiu-jitsu, que usa nas suas peças matéria-prima 100% sustentável, então, meu irmão, não vacilas, você pode confiar, é o primeiro link na descrição. Por que a gente é toda essa potência no esporte, cara? Porque a gente inventou o esporte, né? O esporte, se você ler o livro, o Muito Antes do MMA lá do Elton e do Eduardo, os três livros, eu vou falar pra eles mandarem pra você, é irado, irado, vou falar pra mandar pra você também. Já tô aqui, né? É verdade, foi mal, foi mal, os caras vão ficar amarradão, e aí, cara, é irado, porque os caras estudaram a mesma história, foram em fonte de jornal, tem muita foto, muita coisa legal, e o que aconteceu? A luta veio pro Brasil, lá, o jiu-jitsu japonês, que já não era mais o jiu-jitsu japonês, era um judô misturado com coisa que os caras aprenderam na Europa, de catch-as-catch, que é uma luta livre, chegou aqui... O nome do cara, que veio aqui, veio morar no Brasil? O... Conte Coma? Isso. É, o professor do Carlos e do irmão do Jorge. Isso. E aí, o que aconteceu? Os caras começaram a fazer eventos de vale tudo, que existiam em outros lugares do mundo, mas o que aconteceu? Nos outros lugares, tipo Europa, Estados Unidos, foi meio que acabando, Estados Unidos virou o catch-wrestling, não o tradicional, virou a marmelada lá, né? Europa meio que acabou, eles pegaram, o judô... É aquela novelinha, aquela porra, né? É, aí o judô... Porque os caras precisavam fazer dinheiro, então eles precisavam lutar, tipo, dia sim, dia não, então não tem como você sair na porrada dia sim, dia não, então eles combinavam ali. E o judô, e o resto das artes matizais judô, o karatê tomou conta da Europa, e o vale tudo, na época, ficou só no Brasil. E ficou aqui meio que o Brasil, era meio esquecido aqui do primeiro mundo, então ficou esses anos todos só a gente fazendo. E aí a família Gracie, junto com alunos e outros, foi desenvolvendo ali um estilo especializado na luta de um a um ali na porrada, e cara, cresceu, cresceu, cresceu. Os caras foram para os Estados Unidos, o Rory nos anos 70, depois o Rickson, e aí o Roryon teve essa ideia e falou, cara, vou mostrar a eficiência do jiu-jitsu brasileiro para o mundo, do que eles chamam de brasileiro jiu-jitsu lá fora, que já é outro jiu-jitsu, não é aquele jiu-jitsu japonês que, na verdade, era um judô que veio misturado com outras lutas e tal. Qual que é a diferença essencial? Aqui misturou com capoeira, sabia? É mesmo? Cara, levantada técnica é um movimento de capoeira, o pisão que a gente faz não é do tradicional japonês, é um movimento de capoeira, tem uns outros movimentos que vêm da capoeira também, é bem legal de ver. Ah, o nome Baiana vem da capoeira, entendeu? Baiana, tipo, esse nome vem da capoeira, eles usavam uma cabeçada no peito ali, é. E aí, o Roryon lá nos anos 90 falou, cara, vou criar um evento aqui, e os caras falaram, você tá maluco, como vai criar? Aí vem, os caras saem na mão, não, vamos criar, vamos fazer uma gaiola, aí o cara que fez, o cara que fez o Conan, que ajudou ele, o cara que ia botar uma lagoa em volta com um jacaré, com um crocodilo. O Minotoro me contou essa história, eu achei maluco essa porra. Muito louco, e aí, cara, funcionou, então, tipo assim, nesses 100 anos aí, dos anos 20, quando a família Grace começou ali, eles começaram a treinar nos anos 1917, 8, sei lá, vai, anos 20, final dos anos 20 que eles abriram a academia, inclusive, é legal o livro, fala, a primeira academia foi aqui em São Paulo, em Perdizes, eles tiveram uma no Rio, que eles davam só aula particular, aí foram, abriram uma em Perdizes, na Pompeia, sei lá, aí voltaram pro Rio em 1930, ou final de 29, aí abriram lá, que é conhecida como a Academia Grace e tal, e aí, é, os caras continuaram fazendo isso e desenvolvendo isso, e o mundo inteiro esqueceu, entendeu? E a gente foi embora, né, a gente foi melhorando, os caras esqueceram a gente. É aquele jeito que fala, o esporte, o esporte, ele vem crescendo, né? Exato. Então, mano, quem acompanhou esse crescimento do esporte, tá indo embora, né, o nosso jiu-jitsu cresceu muito, evoluiu muito, né, tanto que, mano... Os caras vêm treinar com mestres brasileiros, direto? Na realidade, eles levaram, né, o que mais tem é brasileiro dando aula lá fora. Pra dar aula lá fora, né, pra crescer. Isso é bom, porque, mano, o nosso esporte vem crescendo cada vez mais. Eu tenho muito orgulho, né, mano, eu falo muito, né, hoje você não se tornou o maior finalizador da história, mas se você pegar, pô, Enzo, Demian, eu, e tipo, Royce, então, tipo, mano, vai ficar durante um bom tempo a gente, né, cara, os brasileiros no topo. Aí hoje você pega, hoje, grandes lutadores que vêm crescendo, evoluindo no jiu-jitsu, você olha quem é um professor, é um brasileiro. É, é, todos, você vê o Adesanya, que é campeão, que é striker. Cara, treina na equipe Atos, que é de um parceiro meu, moleque, o André Galvão, que desde a época que veio treinar com a gente, entendeu? Que é o fundador da equipe. Aí você vai pegando, sei lá, o Daniel Comiet, treina com o Leandrinho Vieira, irmão do Léo, que, porra, dividia a casa comigo, a gente morava junto ali, quando ele veio morar do Rio em São Paulo, tá ligado? Cara, e exemplo é o que não falta, né, você vai pegando aí. Cara, quantos caras que ganharam são campeões, que tem um American Top Team, que é uma academia, uma dissidente da Brazilian Top Team, que é uma academia brasileira, e todos os líderes lá são brasileiros, e tem uma porrada de lutador, entendeu? Então, todo mundo ali, você vê o corner do UFC, sempre tem um brasileiro ali. Tem um jiu-jitsu, tá sempre no topo do mundo ali. E a gente tem uma... E no Muay Thai também, né, no Muay Thai voltado pro MMA, porque o que a Shootbox fez também, o que o Marco Ruas fez lá atrás... Cara, eu sou muito fã do Marco Ruas, o nome dele tá lá embaixo, lá no quadrinho, pra gente tentar trazê-lo aqui, cara. Pô, ele vai vir amarradão, é que ele mora em Los Angeles, né, mas ele viria amarradão, cara. Esse cara tinha um jogo no Dreamcast em 2000, que o nome do jogo era UFC, não é esses jogos mais modernos, tem um troço velho, assim, que era febre, pelo menos lá no Rio, a galera jogava pra caralho. Meu personagem favorito era o Marco Ruas. É, ele era foda mesmo, era foda. Tinha o Mark Coleman, que dava um socão assim. E era engraçado, porque os caras, os gringos lá, quando o brasileiro começou a explodir o Brasil, caralho, o Royce, o Royce, o Royce, mas os caras só sabem a gente lutar jiu-jitsu, não sei o que. Aí chega o Marco Ruas enfiando a porrada em todo mundo, caralho, aí volta jiu-jitsu, não sei o que. Aí chega os caras da chutebox, cara, Wanderlei, Pelé, Anderson, os caras saindo na mão com todo mundo, tá ligado? É muito louco, a gente é um celeiro mesmo. Acho que por essa parte cultural de ter a luta, muitos anos antes, à frente da galera, acho que também, pô, nossa genética ajuda o Brasil a ter uma mistura de raça muito grande. Isso é muito bom pro esporte. Isso ajuda muito, né, você ter todo tipo de biotipo e todo tipo de gente, então... Existe um biotipo ideal, cara? Assim, existe um formato de corpo ideal pra luta? Eu acho que você vê de tudo, cara. Você vê um Daniel Comier que é gordinho e sai na mão com todo mundo, você vê um cara que nem o Charles, que, porra, é enorme pro peso, forte, né, mas mais seco, aí você vê... Duro, né? Tu vai dar um abraço no cara, duro, porra, esquisito. Você vê, cara, tem todo tipo... Cara, é bem nesse ponto, assim, é democrático, ainda mais que tem divisão de peso, né, então...